E você vai ver na edição de hoje os acidentes no trânsito em Patinga. Aconteceu outro, viu? No bairro Cidade Nobre. A vítima é uma mulher de 57 anos que foi prensada entre dois veículos. Na cidade de Mutum, no domingo, polícia registra dois acidentes em menos de 10 horas. Em Governador Valadares ainda não foi identificado o homem encontrado afogado no Rio Doce. E no Vale do Mucuri, polícia prende integrantes de um grupo criminoso. Dois deles invadiram uma rede de loja durante a madrugada. Essas e outras notícias você acompanha a partir de agora no MG Record pela TV Aberta e no facebook.com.br TV Leste. MG Record. Oferecimento.